Eu vou ser breve, que já está muito tarde, eu não poderia também começar a minha fala, é sensibilizar Ricardo Zaratini, porque o Zaratini foi um lutador, um combatente, resistiu, foi preso, torturado pela ditadura militar, trabalhou aqui na liderança do PT da Câmara dos Deputados, e hoje tive a oportunidade de ir ao Venório em São Paulo, dar um abraço ao nosso líder Zaratini, junto com o presidente Lula, dizendo que estou aqui falando pelo diretor nacional, o nome da nossa presidente, Gleis Roffmann, no convite de presidenta, Gleis Roffmann, que está sendo uma grande presidenta, pessoal. A Gleis está de parabéns, eu quando vejo Gleis e Hélio, são duas presidentas que valorizam a militância, e a gente vê a cara de um PT aguerrido para esse momento. Quando eu falo tudo isso, pessoal, eu acho que a gente não deve encarar essa eleição como mais um exército. Nós tentamos viver um cenário de normalidade. Então não é uma eleiçãozinha, a gente vai lá defender o nosso deputado estadual, o nosso deputado nacional. Na verdade, a gente está lutando para reaver a democracia desse país. Nunca teve tão claro, pessoal, que ser PT nesse momento, botar essa estrela no peito, é defender a causa dos trabalhadores e a causa dos mais pobres. O que estão fazendo no Brasil não é qualquer coisa. São 3 milhões e meio a mais de pobres só esse ano. Estão tirando os pobres do orçamento. Estão entregando o país, entregando campos do pré-sal. Estão vendendo 66% do campo de Carcará por 2 bilhões. Isso é crime, sem licitação, para estatóico ou grumeza. Venderam o campo de Sururu para total francês. Estão entregando a Eletrobras. Querem vender a Amazônia. Venda de terras extremeras. Então nós não estamos vivendo uma situação normalidade democrática. Eu queria primeiro falar para cada um dos clientes. Nunca foi tão importante estarmos com a nossa unidade. E nesse momento, nós temos uma batalha central. Porque lutar pela democracia é defender a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu dar uma boa notícia aqui a vocês. Deixa eu dar uma boa notícia aqui a vocês. Eu passei esse final de semana reunido com advogados. Hoje eu tive que ir com o presidente Lula em São Paulo. E eu estou convencido de uma boa notícia. Porque o golpe é um golpe continuado. Era tirar a Dilma, mas é impedir o Lula de ser candidato também. Para continuar com esse processo de retirada de direitos, de entrega do país. Eu estou convencido, pessoal, que eles não vão conseguir. Por mais, olha só, que essa covardia da perseguição do Moro vai em frente. Estou trabalhando aqui com o pior cenário. Vamos ver se o TRF-4 condena, o da 4ª Região condena o presidente Lula. Vamos ver que o STJ não dá a eliminar por Lula. O STF não dá a eliminar por Lula. Porque eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa dessa. Mesmo assim, o Lula é candidato. Porque vocês sabem que é o seguinte. A impugnação vem depois do registro da candidatura. O registro da candidatura é no dia 15 de agosto. Nós vamos registrar Luiz Inácio Lula da Silva candidato. E depender o reclamador. E aí é... Aí começa o prazo, sabia? Prazo para os partidos impugnarem pra apresentar a defesa. Eles só podem impugnar o Lula no dia 12 de setembro. Até lá no dia 15 nós já estamos em campanha com um programa eleitoral gratuito. E mesmo se eles impugnarem, eles estão trabalhando com o pior cenário. O Lula no dia 12 de setembro. Nós podemos fazer um recurso ao STF. E Lula é candidato subjúdice. Quero ver o Supremo Tribunal Federal gastar o Lula depois do governo. Eu falo tudo isso porque é importante, porque aqui é gente com insegurança. Vai, vai, vai. Bota uma coisa na cabeça, pessoal. Lula é o nosso candidato. Nós vamos registrar. O Brasil que o povo quer, o Distrito Federal que o povo quer, é fundamental, pessoal. Porque primeiro, nós temos que discutir um programa, um novo programa, pra esse novo momento. mas é fundamental também o processo de mobilização, de disputa política, de uma disputa cultural. Porque nós elegendo o Lula presidente da República, não tenha dúvidas, pessoal. Nós não vamos estar no cenário de relativa paz em 2003. Nós precisamos de um outro partido. De um partido que mobilize o povo. De um partido que vá à frente, porque Lula não precisa ter feio nas ruas. E eu estou convencido que é vencer o Lula. E colocar um referendo revogatório anulando as privatizações, a reforma trabalhista, a iluminação, a repensão, o que é o desastre. Acho mais que nós temos que chamar um processo constituinte. Porque essa Constituição já foi destruída pela lei. No processo constituinte, nós vamos ter uma nova eleição para o parlamento e para aquela Constituição. E vamos ter um processo de mobilização social. Eu falo tudo isso. Porque, volto a dizer, é um cenário completamente diferente de 2003. Não pensem, pessoal, que nós vamos voltar para aquele cenário onde há uma política de conciliação aqui no país. Sabe por quê? Um golpe foi dado por essa burguesia que disse o seguinte. Só tem um jeito para eu sobreviver. que é atacando os direitos dos trabalhadores. Eles vão tentar assim como eu falei. Nos atacar. Nós, dessa vez, pessoal, temos que ser menos ingênuos. Errar menos. Aprender com as lições da história. E a história, por isso que eu estou falando do papel de vocês, militantes. Não vai ser aquela coisa. Elegeu lá e nós ficamos em casa. Não. A gente só se sustenta se tiver um processo consistente de mobilização popular e um outro programa. Eu acho que a base do programa, Agnelo, que eu queria cumprimentar, Chico Vigilante, Ricardo, Arlete, Érica, a base do programa é o que o Lula fez em 2008, 2009, mas não passa para frente. Porque o que o Lula fez ali? O oposto do que está sendo feio pelo tema. O tema é só austeridade, ajuste fiscal. O Lula, naquela crise de 2008, 2009, ele fez política fiscal antecípula. Aumentou investimentos no Pacto, aumentou o gasto social no 10%, é o que ele dizia, colocar dinheiro nas ruas para estimular a economia. Nós usamos os bancos públicos que eles querem privatizar. Estão querendo, quarta-feira, transformar a Caixa Econômica em sociedade anônima. Imobilizar o BNDES, naquele momento nós usamos os bancos públicos. Usamos as estatais, a Petrobras e a Eletrobras para ampliarem investimentos. Só que, companheiros, vai ser necessário dar passos à frente. Eu, sinceramente, estou convencido que a gente, ganhando a eleição, a gente tem que fazer um programa ousado de reformas estruturais na nossa economia. Reforma agrária, reforma urbana, mexendo as grandes cidades. Para isso, é preciso dinheiro. E aí não vai ter que ter jeito, pessoal. Nós vamos ter, dessa vez, que fazer o que a gente não fez naquele outro momento histórico. Nós vamos ter que taxar as grandes fortunas, taxar o preço de dinheiro. que nós, companheiros, vamos ter a coragem de mexer nos bancos, no sistema financeiro. Porque não se justifica um país gastar 500 bilhões por ano quando o orçamento da educação é 100 bilhões, quando o orçamento da saúde é 100 bilhões, pagando a um grupo de rentistas, empresários e banqueiros nesse país. Não se justifica. Não dá para aceitar um trabalhador que está no cartão de crédito pagar 400% de juros ao ano. Isso está travando a economia brasileira. Então, é preciso ir à frente, como também, companheiros. É preciso dar um chegue a parar na Rede Globo discutir a democratização. que está no cartão de crédito. Eu encerro. Dizendo que eu acho que é esse PP que nós vamos ter daqui para frente. Esse golpe veio assacudido. Por quê? Vamos falar a verdade. Tinha muita acomodação nas nossas fileiras. Tinha um grau grande de monocratização nas nossas fileiras. Esse golpe foi dado pela poesia. eles que romperam o pacto da Constituição de 88. Mas mostra para a gente que a gente tem que ter agora bem desafiado. Está preparado para o confronto. Está esperto. Não tem ilusões como nós tivemos no passado. E é por isso que eu encerro dizendo. Essa ferramenta é uma ferramenta fundamental para discutir o programa. Mas é fundamental para mobilizar o povo. E é por isso que eu encerro novamente. Falando no papel de cada um de vocês. Eu, quando estou naquela situação porque ser senador também, saludo. Aguentar Ronaldo Caiaba, aquele povo. O que nos dá aonde, pessoal? Eu volto a dizer que eu encerro. É porque cada um de nós aqui a gente luta por uma causa. A gente tem que pensar o que nos levou à militância política. E a nossa causa é essa causa. Porque se não tiver eu perder. Se não tiver vocês, não tiver a gente. Esse povo brasileiro criou o povo mais pobre que está completamente desamparado. Porque o que dói nesse golpe todo é que tudo que eles fazem estão fazendo. Os mais atingidos são os mais pobres. Então vocês têm orgulho. como eu tenho as batalhas do Senado e ter essa estrela vermelha do PT no peito. Defender o partido dos trabalhadores nesse momento é defender a causa do povo trabalhador brasileiro. Muito obrigado. E aí Obrigado.